Olá meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Nesse dia eu quero deixar uma palavra para o seu coração, no Salmos 46, que vai dizer assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará no romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, ele faz cessar as guerras, até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo, aquietai vós e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que maravilha, pode descansar seu coração, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não importa o momento que você está vivendo, não importa a situação que você está passando, através dessa oração do dia, Deus vai sarar suas feridas. Através dessa oração, Deus vai segurar pelas suas mãos e vai garantir vitória. Não desanima porque Cristo está com você, não desanima porque Ele te ama, Ele quer ver você bem. Pode deixar seus pedidos de oração aqui nos comentários, deixa seu nome, o nome da sua família, que a gente vai orar. Vamos buscar a Deus nesse dia. O inimigo de nossas almas tem lutado todos os dias, mas Deus é fiel, Deus é bom, Deus é verdadeiro. E Ele vai nos sustentar, Ele vai garantir a nossa vitória, Ele vai garantir o nosso milagre. Deus está com você, Deus Ele conhece e sabe das suas necessidades. E Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Descansa seu coração, porque essa semana é uma semana de vitória, uma semana de milagre, uma semana de transformação. Cristo é santo, Ele é perfeito, Ele sabe daquilo que a gente precisa. Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Fique até o final para você receber uma vitória da parte de Deus. Já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque esse canal vai ser bênção do Senhor para a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse dia, meu Pai amado, nós nos colocamos em Sua presença. Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha prosperar, meu Pai, que o Senhor venha multiplicar. Porque reconhecemos e sabemos, ó Pai, que operando o Senhor, ninguém pode impedir. Deus, ouve a oração dessa mulher, ouve a oração desse homem, meu Deus. Deus, que o Senhor possa responder a oração com fogo. Pai amado, olha aí, Senhor, a luta que essa pessoa tem passado. Olha aí, meu Pai amado, a batalha que essa pessoa tem enfrentado. Mas de uma coisa, temos certeza que o Senhor está no controle, que o Senhor está na direção, Papai do Céu. E temos certeza que a nossa vitória vai chegar na palma de nossas mãos. Se o Senhor falou que vai fazer, o Senhor faz. Se o Senhor falou que vai curar, o Senhor cura, meu Pai. Porque o Senhor não volta atrás com as Suas palavras. E nós estamos debaixo, meu Pai amado, da Tua proteção. Estamos debaixo, meu Pai amado, das Suas poderosas mãos. Pai amado, se colocamos em Sua presença. Porque reconhecemos, meu Pai, que necessitamos do Senhor. Reconhecemos e sabemos, meu Pai, que o Senhor é o nosso refúgio. Que o Senhor é a nossa fortaleza, meu Pai. Deus, olha aí, Papai do Céu. Quantas pessoas enfermas nesse momento. Pai, que o Senhor venha curar. Que o Senhor venha descer com a cura agora, meu Pai. Deus, aonde estiver uma pessoa orando. Aonde estiver alguém cramando. Alguém buscando a Sua presença. Pai, que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha libertar. Que o Senhor venha restituir, Senhor. Deus, o inimigo de nossas almas. Tem lutado todos os dias, meu Pai. Para tentar nos destruir. Para tentar abater a nossa fé, Senhor. Mas nós confiamos, nós acreditamos no Senhor. A nossa fé está no Senhor, meu Deus. Pai amado, e quando a gente ora com fé. Acreditando na nossa vitória. Acreditando no nosso milagre. Eu tenho certeza e sei, meu Pai. Que o Senhor nos ouve, meu Pai. Pai, que a vontade do Senhor venha a ser feita. Deus, que a Sua vontade venha a se concretizar em nossas vidas. Deus, que o Senhor possa, Papai do Céu, nesse dia. Abre portas, ó Pai. Pai, quantas pessoas necessita de uma porta aberta. Quantas pessoas, Senhor, necessita de uma porta. Para colocar o pão na mesa para o Seu Filho. Para colocar o pão na mesa para a Sua família, Deus. Quem sabe essa pessoa está endividada. Mas eu oro, eu cramo, meu Pai amado. Como mensageiro, meu Pai amado. Como alguém que o Senhor levantou para orar. Para interceder em favor de outras vidas. Senhor, que o Senhor venha dar sabedoria. Sabedoria na vida financeira. Sabedoria na vida material. Na vida conjugal. Deus, que o Senhor, Papai do Céu, venha cobrir e guardar nossa vida de todo mal. Pai amado, quantos livramentos o Senhor já concedeu para nossas vidas. Deus, o inimigo, todos os dias tem batalhado, ó Pai. Mas nós precisamos do Senhor. Necessitamos da Sua presença. Pai, perdoa de nossos pecados. Perdoa de nossas falhas, meu Deus. Perdoa de nossas transgressões, meu Pai. Pai amado, muitas vezes, Senhor, nós entristecemos o Seu coração. Muitas vezes, meu Pai amado, nós falhamos com o Senhor. Mas o Senhor é santo e poderoso. Se a gente se arrepender e confessar o nosso pecado, o Senhor é fiel para nos perdoar. O Senhor é fiel para nos livrar, Senhor. Deus, que o Senhor, Papai do Céu, nesse dia, venha abrir portas, ó Pai, de uma forma extraordinária. Pai amado, quem sabe a angústia tem tentado tomar conta do coração dessa pessoa. Quem sabe, Senhor, a ansiedade, a depressão, Senhor, tem tentado tomar conta da vida dessa pessoa. Deus, que o Senhor venha trazer alegria. Pai amado, que o Senhor possa enviar a presença do Espírito Santo, do nosso amigo Espírito Santo, na casa, na vida dessa pessoa. Renova nossas forças nesse dia. Deus, segura pelas nossas mãos, porque estamos necessitados da Sua presença. E por isso, meu Pai amado, nós oramos, nós buscamos o Senhor, meu Pai. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Deus, o Senhor é verdade. O Senhor é o caminho, meu Pai. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor, meu Pai amado, é o nosso esconderijo, meu Pai. Pai amado, estenda as Suas mãos, ó Pai amado, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Meu Deus, quantos casamentos, ó Pai, o inimigo tem lutado para destruir. Quantos casamentos, Senhor, o diabo adversário de nossas almas, tem tentado colocar o divórcio. Tem tentado colocar a separação. Deus, que o Senhor venha restaurar. Que o Senhor venha abençoar a família. Porque sabemos, ó Pai, que a família é projeto do Senhor. Abençoe essa pessoa, meu Deus, que está compartilhando essa oração. A cada pessoa que vai enviar no grupo do WhatsApp, no grupo do Instagram. Deus, que o Senhor venha derramar uma bênção sem medida. Deus, que o Senhor, meu Pai, venha nos sustentar firmes na Sua presença. Deus, que o Senhor, Papai do Céu, venha nos dar forças, ó Pai. Porque muitas vezes estamos fracos. Muitas vezes, Senhor, estamos desanimados. Muitas vezes, meu Pai amado, acabamos desanimando, ó Pai. Porque a luta, a batalha é grande. Mas de uma coisa, a gente tem certeza. Que a Sua presença, que a Sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Sua presença, ela é verdadeira. A Sua presença, ela é fiel para conosco. Pai, fique conosco, garantindo vitória, garantindo milagre. Olha só, você tem dúvida como orar a Deus? Como falar com Deus? Eu vou deixar agora aqui, passando na tela final, um vídeo que eu falei como você deve orar. Como devemos orar?